Brasília, 16 de abril, quinta-feira, 19 horas. Boa noite a todos. Aqui ao meu lado, sempre presente, a nossa intérprete de Libras, Elisângela. A minha direita é uma pessoa já conhecida, pessoa de sucesso, mas talvez não familiarizado com muito de vocês. O nosso oncologista, doutor Nelson Taich, nosso futuro da saúde. O assunto aqui será demorado, vamos apresentá-lo, vai falar alguma coisa. Hoje à tarde eu tive uma conversa de quase meia hora com o médico doutor Mandetta, onde conversamos bastante sobre a deixada do Ministério da Saúde. Agradeci bastante ele, o trabalho prestado. O ponto que realmente não afinava com a ideia do presidente era exatamente a preocupação também com a questão do emprego no Brasil. Então, como sempre venho dito, é um paciente com dois problemas graves, que é o vírus e a questão do desemprego. E o Mandetta, a linha dele com o médico, eu respeito, era voltada quase que exclusivamente para a questão da vida, da saúde, que é muito importante, logicamente é mais importante que qualquer outra coisa. Mas nós sabemos que o efeito colateral de uma quarentena muito rígida e fazendo com que as pessoas, as pessoas mais humildes, viessem a perder seu emprego ou seu ganha-pão, no caso da informalidade, poderia ocasionar problemas seríssimos para o Brasil. Poder chegar a um ponto de economia não poder se recuperar mais. Em uma economia desajustada, nós sabemos que as consequências também levam à morte. O doutor vai falar daqui a pouco, existe a preocupação com o vírus, nunca negamos esses aí, mas por outro lado, nós sabemos que devemos cuidar para que o desemprego não continue sendo destruído por parte de uma política que, no meu entendimento, pode ser que não seja no teu, foi um pouco, um tanto quanto rigorosa. Por exemplo, não foi nenhuma nem duas, quase, tenho o conhecimento, umas dez prisões de pessoas que estavam em praça pública, homens, mulheres, como na praia de biquíni, sendo presos pela polícia, pela guarda municipal, até mesmo pela polícia militar cumprindo ordem do prefeito ou do governador. Então, jamais, da minha parte, eu determinaria a prisão de quem quer que fosse, a não ser que aquela pessoa fosse comprovadamente portadora da doença. Daí, sim, você tem amparo na lei. Fora isso, não tem. Então, são prisões arbitrárias que ferem, no meu entender, o direito básico garantido na condição, não só o de ele vir, bem como a sua liberdade. Você tem que, a pessoa só pode perder a liberdade por uma transgressão, por um crime cometido em flagrante delito, coisa que não era dessas pessoas, até porque não se tinha comprovação que era portadora do vírus. Então, vou passar a palavra rapidamente aqui, vamos trocar uma ideia sobre o futuro trabalho dele, o que vai ser redirecionado, não vai ser de uma hora para outra, não vai ser um cavalo de pau que a gente vai dar nessa questão, mas nós entendemos que, gradativamente, com muita responsabilidade, o Brasil tem que voltar a trabalhar. Agora, a decisão vai partir muito mais dos governadores e prefeitos, porque essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, por unanimidade, no dia de ontem. Sr. Daniel, foi um desafio, nós já nos conhecíamos desde a época da transição e agora o senhor aceitou assumir o Ministério da Saúde, sabendo que não está numa situação normal, como o caso tivesse assumido em janeiro do ano passado. Agora, é um ministério, sim, que tem a ver com a vida das pessoas, com a saúde e também agravado por uma pandemia. O senhor está bastante seguro do que vai enfrentar pela frente. Qual é a sua opinião do que está acontecendo no Brasil? Como o senhor pode colaborar para que o Brasil não só mantém empregos, que é secundário até isso aí, mas não pode deixar de ser esquecido, bem como fazer com que as pessoas deixem de ter pavor por ocasião do vírus e traga, de certa forma, a tranquilidade, sabendo que o vírus pode, em alguns casos, pessoas de acordo com a idade, de acordo com as doenças, elevar até mesmo a óbito. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao presidente a oportunidade de estar aqui no grupo, ajudando a tratar esse problema grave. Para mim, é uma honra poder ajudar o país, ajudar o governo. Eu vejo isso de uma forma, eu já comentei isso várias vezes, eu vejo isso de uma forma diferente. Eu acho que a gente caminhou para uma separação entre saúde e economia. Mas como é que eu vejo isso como um todo? A função do Ministério da Saúde tem que ser levar saúde para as pessoas. Pode parecer besteiro o que eu estou falando, mas tratar pessoas não é igual a levar saúde para as pessoas. A saúde é uma combinação de muitas coisas. Ela é uma combinação do que a gente chama também de determinantes sociais da saúde. Você tem o cuidado em saúde, você vai ter a estabilidade econômica, você pode ter educação. Quando você se preocupa em levar saúde e bem-estar para a sociedade, você trabalha o cuidado em saúde, mas você tem que trabalhar várias outras coisas, dentre elas a estabilidade, a parte econômica e a educação, por exemplo. Uma coisa importante é que quando você, um país que cresce economicamente, ele arrasta com ele o crescimento da educação, da saúde e da possibilidade de investir em algo como infraestrutura, como saneamento, essa separação é uma separação irreal, na verdade, porque tudo vai influenciar no tempo de vida, na qualidade de vida e no bem-estar da sociedade. Quando eu imagino cuidar da saúde das pessoas, que a gente às vezes comenta, não é cuidar da doença, só é cuidar da saúde, você tem que cuidar dos dois, da saúde e da doença, mas é uma combinação de muitas coisas e a gente vai estar, e aí é importantíssimo você trabalhar mais do que um ministério, não é só o Ministério da Saúde que vai levar saúde para a sociedade, os outros ministérios vão participar disso também. É importante essa integração, esse alinhamento, quando você tem coisas que dependem de mais de um ministério, que isso atue de uma forma adequada, combinada, porque tudo que é feito isolado, tudo que é feito repetido, tudo que é fragmentado, acaba levando à ineficiência. Então, quando você tem pouco recurso, que a gente, nós não somos um país rico, então, quanto menos recurso você tem, mais eficiente você tem que ter. E para você cuidar da saúde, você vai discutir os cuidados em saúde e as outras coisas também. Então, quando eu discuto emprego, quando eu discuto economia, eu penso na pessoa, eu não estou pensando, nesse momento, olhando a saúde, eu estou pensando em pessoas, em sociedade. E aí você vai ter, se você pega a parte mais humilde, que é uma pessoa que perde um emprego, ele vai ter menos dinheiro para tocar a vida dele, para tocar os filhos dele. E é difícil você, às vezes, não poder dar o mínimo para a sua família. A gente sabe quanto isso é difícil para um pai ou uma mãe que sustenta uma família ou os dois. Então, a minha função aqui é trazer essa visão, que eu diria, ampla da geração de saúde para uma sociedade, incluindo o cuidado em saúde, e avaliando especificamente o impacto de cada coisa que acontece na sociedade, seja na saúde, seja na economia, no resultado final, que é a capacidade de cuidar das pessoas e ajudar as pessoas a ter saúde e bem-estar. Então, um exemplo simples, se você tem uma diminuição da atividade econômica e você tem menos serviços de diagnóstico, por exemplo, você talvez tenha um número menor de diagnósticos de câncer, você talvez tenha menos recursos para tratar pessoas e você vai poder ter dificuldades. Se você tem dificuldade financeira, se isso vai alterar alguma coisa da parte cardiovascular, se a pessoa demora em uma emergência porque ela não tem acesso, porque ela está com medo, isso pode aumentar a mortalidade cardiovascular, provavelmente. Esses números todos a gente tem que pegar no detalhe. Você tem que ter uma linha de trabalho onde você vai entender, no detalhe, essas informações que se relacionam ao que causa o problema relacionado ao cuidado, à economia, ao emprego, mas isso tudo tem que ser trabalhado de uma forma, assim, combinada. O problema é que quando você começa a separar uma coisa da outra, você começa a trazer competição em uma coisa que devia ser colaboração. Porque mesmo quando você toma algumas decisões, você tem que acompanhar aquela decisão para ver se aquilo aconteceu exatamente como você imaginava. Normalmente você nunca consegue acertar perfeito. Você acerta numa parte, você sempre tem que fazer ajustes. A vida é isso. Você toma uma ação, avalia e revê. Toma uma ação, avalia e revê. Essa capacidade de você enxergar rápido, ter a informação e tomar novas políticas e ações que vão otimizar a saúde e o bem-estar da sociedade, que vão fazer com que a gente consiga realmente melhorar o nível de vida das pessoas. Então, assim é como eu vejo a forma de levar, não só o Ministério da Saúde, mas uma equipe que trabalha pela saúde, que vai além do Ministério da Saúde. E eu espero realmente conseguir entregar isso para a sociedade, para o presidente e para o governo. Vamos falar alguma coisinha, porque eu fui muito criticado, como se estivesse preocupado exclusivamente com a economia. Mas você pode ver, se um aeroporto não estiver funcionando, você não tem como levar um órgão para ser transportado para outra pessoa. Você não tem como socorrer com rapidez necessária uma pessoa que precisa do atendimento médico de urgência. Então está tudo interligado. Sabemos da responsabilidade, com a pandemia pela frente, que está nas minhas costas do Ministro da Saúde. Sabemos disso e vamos tomar as medidas que têm que ser tomadas com muita responsabilidade, com muita tranquilidade. Deixa eu aproveitar o momento aqui e cumprimentar aqui a Rádio Jovem Pan, que está nos transmitindo ao vivo. Um abraço aí ao Augusto Nunes, ao Zé Maria, duas pessoas que, uma é bem mais velho, né? O Augusto Nunes, sempre firme nas suas posições. Isso é muito bom, tem opinião própria, excelente, excepcional. E o Zé Maria, que é um pouco mais jovem, que está na mesma linha do Augusto Nunes. Vamos lá, outra coisa, né? Eu lembro aqui, na história militar, na Guerra do Pacífico, o soldado era ferido e precisava de uma transfusão, e não tinha sangue. Até que começaram a aplicar ali água de coco na venda. Aí salvou muitas vidas. Essa discussão agora da cloroquina. A cloroquina pode dar certo, né? Por que eu falo que pode dar certo? Não temos a comprovação ainda. Pode ser daqui a um ou dois anos, chegar à conclusão científica, a cloroquina não teve validade nenhuma, foi psicológica apenas. Mas também pode chegar à conclusão que foi eficaz. E o que eu vejo no Brasil, muitos médicos aplicando a cloroquina. Afinal de contas, é um remédio que vem largamente sendo utilizado para combate à malária, à artrite e a luxo, vendida largamente em farmácia especial da região norte, na região amazônica, quando o pessoal é cometido de malária. E os relatos que estamos tendo, né, é que tem ajudado. Agora, a comprovação lá na frente agora. Aquela velha história. Uma pessoa foi picada de cobra. E você não sabe se aquele soro vai salvá-lo ou não. O que você não faz? Deixa a pessoa morrer? Ou aplica o soro que pode dar certo? É isso que acontece. Então a cloroquina não é uma imposição minha, nem uma decisão de quem quer que seja. É algo que pode ser eficaz. E nós, não me entendemos, sou médico, mas no meu entendimento, vou perguntar agora para o Dr. Nelson aqui, é que pode ser aplicada agora com, obviamente, um receituário médico. É isso mesmo? Então, como é que eu vejo os medicamentos que eles ainda não têm uma comprovação definida? Você cria alguns critérios para utilização. Mas você disponibiliza para aquelas pessoas em que você acredita que o benefício pode ser maior que o malefício. Agora, o que é a função? Então, isso vale não só para a cloroquina, para a hidroxicloroquina, para outros medicamentos que estão sendo criados. O que é importante que a gente traga hoje é a forma mais acelerada possível de entender isso. Porque quando você não tem uma informação precisa, essa dúvida te abre um espaço para você usar o medicamento, mesmo que você não tenha uma certeza. Porque o que acaba acontecendo é que você tem algumas indicações que ele funciona e outros se colocam alguns questionamentos sobre eficácia e toxicidade. esse equilíbrio entre você poder disponibilizar quando você acha que aquilo pode estar funcionando e em situações onde, como eu te falei, é uma situação mais crítica, a pessoa tem mais chance de morrer, aquilo pode ser usado. E você vê as pessoas usando. Na verdade, quando você tem muita incerteza, o medo vai dirigir isso também. E você coloca na mão do médico, você hoje, da forma que foi colocada, o médico vai fazer essa escolha e ele vai se responsabilizar por isso. Mas eu acho que a nossa função hoje é trazer que essa solução seja cada vez mais rápida com base nos dados mais precisos e confiáveis dos estudos maiores. A gente está com vários estudos aqui e eu acredito que isso vai vir em um espaço relativamente curto. A gente não vai precisar esperar esse tempo que você falou. Vai vir mais rápido. Doutor Nelson, eu acho que essa é a tua opinião. Levar uma mensagem para o brasileiro, de tranquilidade, mas de precaução também. É uma coisa que todo mundo diz, é quase unanimidade, que 60% dos brasileiros já foram ou serão infectados. E a partir desse momento é que nós podemos praticamente dizer que ficamos livres do vírus tendo em vista esse percentual grande de pessoas e ter conseguido anticorpos. Então a mensagem é cuidar dos idosos, de quem tem comorbidade, e as demais pessoas também tomar o devido cuidado, mas não precisa se apavorar caso venha a ser contaminado. É isso mesmo? Como é que eu vejo isso? Acho que a gente sabe que os jovens, eles têm normalmente um comportamento menos agressivo, eles podem ser mais assintomáticos, embora você tenha hoje um relato aí de 25% das pessoas com menos de não idosas, mas o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, se você olhar o número de pessoas que hoje no Brasil tem diagnóstico da infecção, mesmo que você multiplique por 10 isso, essa população hoje não dá 0,5% da população. Se você achar que isso pode representar de alguma forma algum erro relacionado a ter 50%, 60% de já ter tido contato com o vírus e já está de alguma forma ou infectado ou imunizado, infelizmente possa ter falecido, essa distância é muito grande. O que preocupa hoje é o seguinte, quando você discute o fato de você poder ter uma segunda, uma terceira onda, e se realmente o número de pessoas hoje é muito baixo, e você imagina, de acordo com as orientações científicas, que esse número teria que ser muito mais alto, e hoje você já tem uma dificuldade, não só econômica, mas social, porque quando a gente fala em econômica a gente pensa em dinheiro, mas é a possibilidade das pessoas inteiras agirem, de elas terem uma vida normal, de você poder sair da sua casa e falar com, encontrar as pessoas que você gosta, estar com seus amigos e em outros lugares. Então isso vai além do emprego, isso vai em reação ao dia a dia das pessoas. Então essa, a gente, isso que eu te falei, agora a gente tem que ter um foco muito grande em colher dados de qual é a prevalência, qual é a incidência e a prevalência dessa doença, seja dos infectados, seja dos que curaram, eles vai ter um dado que morreram. Quando você combinar esses dados todos, vai ser muito mais fácil a gente enxergar o que acontece e traçar políticas e ações. Nesse momento a gente vai provavelmente, isso eu posso estar completamente errado, mas a gente vai ter uma situação em que a gente dificilmente vai chegar naquele número que teoricamente daria uma imunidade para uma sociedade e a gente vai ter que discutir sim como é que vai ser a vida das pessoas. Eu prefiro discutir, falar de discussão da vida do que falar de se economia e emprego, porque isso já ficou uma coisa um pouco, pode dar uma conotação um pouco marcada, mas aqui eu estou falando como é que vai ser a vida das pessoas. E aí você vai estar relacionando tudo, a isolamento, distanciamento, emprego, tudo, ajuda do governo. O que sobra disso é o seguinte, colher os dados, enxergar o comportamento, enxergar o que está acontecendo com as pessoas, ter calma, tomar ações, reavaliar regularmente. A gente vai ter que caminhar nessa direção e a gente vai ter que ter o conforto de entender que cada dia a gente vai ter um dado novo que vai ajudar a gente a entender melhor e a tomar decisões por amanhã. Agradeço também o canal Foco do Brasil, está ao vivo, 28 mil pessoas, o nosso está com 95 mil. Agradeço a Rádio Jovem Pan também. Alguma coisa a mais? Tá bom? Então pessoal, é um dia bastante cansativo para todos nós. Não é fácil tomar decisões, mas eu tenho que tomar decisão. E é um jargão militar, né? Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Então nós sabemos que podemos errar, como ele já disse aqui, que pode errar, mas nós vamos buscar fazer o melhor para o Brasil. Fazer que nós venhamos a vencer logo essa etapa. Não sabemos ainda se vão aumentar ou não o número de óbitos no Brasil, mas é uma realidade, você tem que enfrentar isso daí. A gente pede uma especial atenção às famílias do Brasil, que pegam o seu vovô, vovó. A minha mãe está sendo cuidada pelos meus irmãos lá no Vaz do Ribeira. Um tratamento todo especial que essas pessoas, sim, caso venham contrair o seu vírus, vão ter dificuldades, né? Podem necessitar de atendimento médico bastante complexo, né? Então trata bem essas pessoas, isolá-lo o mais possível. Teve gente que levou a vovó para a casa de campo, isso ficou tranquilo, muito bom, tá certo? E vão vencer essa pandemia. Alguns países já praticamente venceram com muita dor, com muito sacrifício, com óbitos, né? E nós vamos vencer isso também e diminuir, né? Do que for, do que depender de decisão nossa, diminuir o máximo possível esse número de óbitos. Mas, paz, tranquilidade, isso vai passar. Deus está conosco. Acredito no Brasil, acredito nos homens e mulheres que estão ao nosso lado, nos mais variados ministérios, em especial agora, que tem maior visibilidade o nosso Ministério da Saúde. Muito obrigado a todos e até a quinta-feira que vem, se Deus quiser.